A comunicação, achamos que era fundamental que a deputada tivesse também a orientação de um escritório jurídico. A posição do advogado nisso não é em razão do processo, porque ela não está sendo acusada de nada, nem está sendo investigada nesse processo, mas é porque ela precisa ter orientação, e nós também, de como é que essa coisa toda está andando. A deputada queria já ter dado a entrevista antes, nós sugerimos que não, porque no momento, e vocês são imprensa e estão vendo, os assuntos, os fatos começaram a vir desde o domingo fatídico do assassinato do Pastor Andres, fatos diversos, vazamentos diversos, e muitos assuntos vieram surgindo sem que a gente conseguisse exatamente entender como é que esse procedimento todo estava andando. E aí a deputada também preferiu, e orientada também pelo advogado, que antes que ela tivesse esse encontro coletivo com a imprensa, ela fizesse, cumprisse com dever dela com a polícia no processo de investigação. Ela ontem esteve lá, vocês acompanharam, se estiveram, ela esteve prestando um depoimento por 10 horas seguidas, sem almoço, sem jantar, mas prestando o compromisso dela. Ela poderia não ter ido ontem, porque ela ontem deveria estar em Brasília, ela é deputada federal e está no exercício, prendo a função dela, mas ela preferiu estar presente para facilitar o processo de investigação. Então, nós estamos aqui hoje, ela vai responder as perguntas de vocês todos. Não é uma situação fácil essa, porque se trata do assassinato do Pastor Andres, esposo dela, e a gente já vinha prestando assessoria a eles desde a época da campanha, então eu sei o quanto isso significa para ela, porque eu conheci os dois juntos, convivemos rapidamente no processo de campanha, no início do mandato, a chegada dela em Brasília, e eu sei o quanto ela sente nesse momento, não só por ser esposa, mas pelo grau de relacionamento com os dois juntos. Então eu vou passar para ela, o advogado está conosco aqui, porque evidentemente existe aqui um inquérito em andamento, e esse inquérito mais adiante se transformar no processo, que é para tentar se entender o que está acontecendo, quem são os culpados e principalmente, que é a grande questão que se levanta, qual é a razão do crime cometido. A Lívia já deve ter passado para vocês algumas normas de funcionamento, para que as coisas sejam melhor aproveitadas, não durante o processo a gente precisar, a gente fala, mas a Lívia está na condução de todo o procedimento aqui da coletiva. Ok? Boa tarde, agora é com vocês, Lívia. Boa tarde, gente. Bom, o Jackson já falou, boa parte do que já era para ser dito, o doutor Fabiano está aqui, que foi indicação da minha assessoria de comunicação, que acharam necessário e eu concordei, porque é algo que não é comum, não é uma coisa fácil. Está sendo muito difícil para mim, confesso que estou bastante nervosa ainda, não estou acostumada, né? Mas estou aqui para responder as perguntas na medida do possível, as que eu puder e souber, com certeza eu responderei. Como o Jackson disse já antes, não tinha como eu falar com vocês antes de estar assistindo, né? De algumas coisas, porque eu passei por um episódio traumático, Fiquei alguns dias sob sedativos, mas estou aqui. Ontem passamos por um processo de dez horas, né, doutor? Foram dez horas dando esclarecimentos, como testemunha do caso, para esclarecer por estar no local, né? Foram dez horas muito difíceis para mim, mas conseguimos vencer essas dez horas e estou aqui para responder as perguntas. Quero agradecer os filhos que vieram comigo com muito carinho. Meus amigos que vieram, minha amiga Gleice, meu nome é Bruciano, enfim. E agradecer a paciência que vocês tiveram aí, esse período de espera. Tá bom? O Gumelo, obrigado. Enfim, era isso que eu queria falar, Jackson. São doutor... Podemos começar? Deputado, boa tarde. Emília Ribeiro, da Globo News. A senhora mencionou agora, a sua defesa também falou da sua convocação como testemunha, mas segundo a Polícia Civil, repito, segundo a Polícia Civil, a senhora é uma das pessoas investigadas nesse inquérito. Eu queria saber como é para a senhora ser investigada nesse caso. E também, se depois dessas longas horas, ontem, conversando com a polícia, a senhora continua confiando nos seus filhos, se a senhora coloca a mão no fogo pelo Lucas e pelo Flávio nessa situação. Na questão de investigada, eu ontem não fui lá na posição de investigada, isso não foi no passado, o que foi no passado, e eu fui lá ontem, estive lá durante um longo período como testemunha do fato, e não como investigada. Ocorreu um... um pequenino dentro da minha casa. Não sei quem são os responsáveis ainda, mas ainda não tivemos essa resposta. Ninguém pode afirmar que foram os meus filhos. Isso é algo que ainda está sendo investigado, está sendo apurado, e é algo que eu quero que seja solucionado o mais rápido possível, porque é uma dor muito grande, dependendo do meu marido, que é as pessoas mais achegadas. As pessoas que me acompanham ao longo de um bom período de tempo, sabem o quanto ele é importante na minha vida, sabe que nós andávamos sempre juntos, ele articulava todas as coisas para mim, desde o meu projeto de cantora, se eu cheguei aonde eu cheguei, depois da gravadora, de todo o trabalho feito com excelência pela gravadora, foi o trabalho que ele exerceu, que ele fez de divulgação. Sempre viajamos juntos. Quando eu decidi ser candidata a deputada, eu apenas disse o que eu queria e quem articulou tudo foi o meu esposo, foi ele que mudou a equipe, junto ao Jackson, junto ao chefe de gabinete do Ciano, aos meus filhos, e foi ele quem, toda a articulação foi ele, meu trabalho foi para as ruas, foi bater de porta em porta, foi visitar as igrejas, não pedir apoio, orações, e para a mídia social, falar algumas coisas, pedir a confiança do povo, mas todas as outras articulações, as parcerias políticas com outros candidatos, tudo isso foi feito por ele. Então, meu marido, ele era uma pessoa muito importante na minha vida. Minha filha, agora não é questão de confiar ou não confiar, é questão de esperar o andamento das coisas, e eu quero justiça, eu quero que a justiça seja feita. Não entendo, entendeu? Se for provado que foram os meus filhos, eu quero saber o porquê, porque nós estávamos num momento de harmonia muito boa na nossa casa, os filhos, nós estávamos vivendo um momento muito, muito bom no nosso lar, na nossa família, e eu não sei se foi provado que foi dos meus filhos. Eu preciso da resposta, eu preciso do motivo e se foi um dos meus filhos. Eu quero que eles sejam punidos, eu quero justiça, porque eu não perdi um marido, eu perdi mais do que isso, eu perdi um amigo, um parceiro, e eu quero justiça, seja quem for que tenha cometido tal ato, eu quero justiça pelo que aconteceu ao meu marido. Deputada Júlia, da Folha de São Paulo, primeiro, eu queria saber se a senhora entregou o seu celular à polícia, se ele estaria perdido ainda ou não, e segundo, um dos seus filhos teria dito à polícia que você e mais três filhas teriam colocado remédio na comida do seu marido, e que uma delas teria pagado a um dos seus filhos para matar ele. e queria saber o que a senhora tinha a dizer sobre essa seoria. Bem, sobre o meu celular, eu disse ontem na delegacia, o doutor Fabiano estava lá, tudo o que foi pedido a mim eu apresentei, eu tinha os meus HDs, meus pendrives de trabalho, meus HDs, porque é lá que eu guardo a foto de todos os meus filhos, porque são muitos filhos, eu tenho uma família grande, e eu guardo as fotos sem HD, nossas fotos, algumas coisas importantes, minhas, pessoais, e quando me foi pedido, eu entreguei uma caixa onde estavam todos os HDs, estavam os meus pendrives, meu celular esteve comigo lá, já que o senhor estava presente, viu que eu estava presente lá com o meu celular, se perguntarem para mim hoje, aonde está esse celular, eu respondi ontem na delegacia, que eu não sei, como eu disse, eu tenho uma casa cheia de filhos no meu celular, eu nunca fui uma pessoa apegada ao celular, as pessoas que convivem comigo, sabem disso, os meus amigos de fora também sabem, que ligavam para mim, era difícil entrar em contato comigo, diretamente, falavam com o meu marido, com alguns dos meus filhos, porque o meu celular ficava na mão dos meus filhos, ficava na mão das crianças, jogando, joguinhos, enfim, como todas as minhas coisas na minha vida lá em casa, é coletiva, minhas coisas não são muito pessoais, são minhas e dos meus filhos, então, eu não sei de verdade aonde está meu celular, porque eu não parei, eu não parei para ver isso, eu acho que isso é o, é a coisa menos importante para mim agora, o que eu quero agora, o que mais importante é que esse caso seja esclarecido, quanto a, a medicação já foi escondida, em outro, em outro, em outro momento, meu esposo passou por um período de, de doença, teve internado, teve na UTI coronária, até, ele tinha crises de ansiedade, passava mal, bastante mal, até no último dia, quando eu ganhei as eleições, nós não conseguimos fazer a nossa carreata de vitória, porque ele não aguentou, ele passou muito mal, né, a emoção foi muito forte, e fez com que ele passasse mal, quanto aos remédios que eram dados a ele, ele tinha essa dificuldade de tomar medicações, e não era a flor de lis e as filhas, não, eu tenho uma moça que me ajuda em casa, uma senhora, uma missionária, que também me ajudava, irmãs na igreja, quando eu chegava durante o domingo, nós passávamos o dia lá, e as irmãs na igreja me ajudavam, eu ia lá e pedia a gente, está na hora, ajuda aí, porque eu vou estar lá ocupada, nada disso era feito, assim, as escondidas, eram feitas no momento necessário, e sempre publicamente, nunca as escondidas, e todos os exames, obrigada, já, todos os exames do meu esposo estão lá, são muito recentes, endoscopia, ele fez vários tipos de exames de sangue, mapeamento, eu tenho todos os exames do meu esposo, e são muitos recentes, e estão lá, para comprovar a veracidade do que eu estou falando. deputado, boa tarde, Nicolai, da QTG1, eu queria, na verdade, perguntar a senhora, em relação a uma das primeiras hipóteses que aconteceram, inclusive, pela concentração dos disparos no corpo do seu marido, se haveria alguma relação com uma suposta traição que ele poderia ter feito, assim, com uma relação extraconjugal, e se a senhora acredita que é possível que outros filhos estejam envolvidos também no crime, não está confirmado ainda se o Flávio e o Lucas estão envolvidos, mas se a senhora acredita se também pede justiça nesse caso? Como é o seu nome, querido? Nicolai. Nicolai, é, de novo, eu vou sempre falar das pessoas que me conhecem, né, gente? É, que conviviam comigo. É, é quase impossível que o meu marido estivesse me traindo, eu não acredito nessa hipótese, é uma hipótese que eu não acredito, nós tínhamos uma convivência de muita confiança, eu, nós não éramos só marido e mulher, nós éramos mais do que isso, nós éramos amigos, nós éramos parceiros, nós tínhamos uma cumplicidade muito, muito boa, muito linda, e todas as vezes que eu estava nos lugares, quando eu fui eleita deputada federal, todas as semanas meu marido ia comigo para Brasília, ele não ia só me deixar na Câmara, ele ficava lá comigo, eu tinha, quando eu tive as minhas limitações, eu pessoalmente fui ao presidente da Câmara, que eu acho que eu posso falar, ao Rodrigo Maia, pedir que autorizasse por um tempo a presença do meu marido dentro do plenário para me ajudar, me sentir mais segura, para me ensinar de verdade e me dar mais segurança nesse primeiro período de mandato ali na Câmara, eu fui atendida pelo presidente Rodrigo Maia, agradeço a ele de coração, e meu marido ficava presente ali comigo, quando íamos lá para o partido para o PSD, meu marido ia comigo para o PSD, então meu marido estava sempre presente, nas viagens como cantora, vocês podem conferir nas igrejas, nos pastores, nós sempre viajamos juntos, houve um ou dois casos apenas de eu viajar sozinha, mas nunca viajei sem o meu marido, quando ele saía de casa para o trabalho no nosso gabinete no centro do Rio, ele saía acompanhado do filho que um deles está até comigo hoje, era o filho que dirigia para ele, sempre tinha um filho com ele, então eu, de verdade, Nicolás, eu não acredito e desfaço isso, eu não acredito nessa hipótese de traição do meu marido, a mulher quando ela é traída, ela desconfia e não, não, eu tenho certeza, a senhora botaria a mão no fogo, colocaria. Boa tarde, deputada Fábio, repórter do Estadão, foi inventado pela polícia que houve um, foi feita uma fogueira no quintal da casa da senhora dois dias depois do crime, a senhora tem conhecimento disso e sabe o que é que foi queimado? E a outra pergunta, a polícia achou uma arma num dos quartos da casa da senhora, a senhora tinha conhecimento de que havia uma arma ali? Sobre a fogueira, no dia da fogueira, o jato estava na minha casa, a polícia estava na minha casa, havia sido feito um desmatamento lá, porque o mato estava muito alto, tanto que quem for à minha casa hoje, os materiais do jardineiro ainda estão lá, expostos, e o que foi queimado foi exatamente aqueles excessos de mato, eu tenho crianças em casa, a polícia mexeu, revirou todo o material e nada foi encontrado, então não houve uma fogueira para essa questão de queimar provas, isso não foi encontrado, então isso não é verdade, é irrefutável, contra a arma na minha casa, jamais permiti arma dentro da minha casa, nunca soube da existência de arma dentro da minha casa, então isso aí também é algo novo, esse cômodo que foi revistado já tinha sido revistado uma primeira vez e não tinha sido encontrado nada, e aí na segunda vez foi encontrado essa arma, mas não sabia da existência dela. Boa tarde, deputada Marina da Lange do UOL, tudo bom? Eu lamento muito pela situação pela qual a senhora está passando, mas eu queria perguntar se a senhora viu os vídeos da polícia que mostram os seus dois filhos que estão presos atualmente na divisão de homicídios, na cena do crime antes do carro em que a senhora estava com o seu marido, e eu queria saber se a senhora viu esses vídeos, o que a senhora pensa desses vídeos, mostrando eles na dinâmica do crime minutos antes do crime ter acontecido. Boa tarde, só para auxiliar na resposta, essas questões técnicas, cronologia, isso eles preferem deixar a carne da polícia, ela viu demais logicamente, mas não comparou o tempo, o horário de entrada, saída, isso aí ela prefere deixar a defesa também, só esclarecendo, a assessoria dela procurou o meu escritório para simplesmente dar um suporte jurídico para ela, a deputada não precisa de defesa, ontem a doutora Bárbara Lombra nos esclareceu que ela estaria ali somente como testemunha, momento algum ela foi investigada, até para complementar a pergunta da repórter, ela não está em condição de investigada, então a gente está aqui só para acompanhar até o desenrolar do caso, eu estou em contato com os advogados do Flávio e do Lucas direto, eles estão me atualizando as informações e eu estou aqui para prestar essa assessoria jurídica a ela. Quanto à sua pergunta, eu estava vendo muito pouco, como eu disse, eu estava medicada, o pouco que eu vi, eu vi no jornal e quando eu vi a mostragem da cena anterior, a chegada do carro que eu estava com o meu marido, o filho que mostrou, foi o meu filho Daniel que estava chegando da rua, ele é músico, ele fica realmente até tarde, ele toca na igrejas evangélicas, quem chegou ali na filmagem foi o meu filho Daniel e quem mostrou saindo foi o Lucas, o Flávio quando mostra, mostra ele já saindo com o carro em busca de uma viatura que ficava perto, nós tínhamos esse conhecimento realmente dessa viatura que ficava perto ali de casa e ele foi atrás dessa viatura e logo em seguida ele retorna com o carro, foi a imagem que eu vi. Deputada, boa tarde, Carolina Helga do Jornais Extra e Globo. Primeira questão que eu queria que a senhora esclarecesse é porque desde o início houve uma insistência numa versão de raciocínio, mesmo com a polícia não acreditando, desde o primeiro momento a polícia não acreditava nisso. porque essa insistência nessa versão é a primeira coisa e eu queria insistir na pergunta da minha colega sobre um fato narrado por um dos seus filhos de uma proposta de 10 mil reais para que matassem o Anderson. Isso chegou ao seu conhecimento? Isso é algo que já havia sido falado? O que você tem a dizer sobre isso? essa proposta eu estou sabendo aqui nesse exato momento por você até então não tinha chegado ao nosso conhecimento acredito que do doutor também não nem do Jackson isso isso eu estou ouvindo aqui essa questão dos 10 mil não tinha conhecimento disso sobre a questão do do latrocínio que é roubo seguido de morte o portão da garagem eu cheguei com meu marido o portão da garagem ficou o portão da garagem ficou aberto ele não fechou imediatamente até porque nós estávamos super tranquilos naquela noite eu até brinquei com ele antes de eu entrar eu disse carinha fecha o portão e quando ele abriu o carro atrás para pegar a mochila eu estou nem a falar com ele falei cara fecha o portão porque ali já havia acontecido muito o assalto naquela rua minhas filhas foram assaltadas ali um vizinho perdeu o carro dentro da garagem ali foi assaltado dentro da garagem ali então até que prova o contrário todas as hipóteses são viáveis entendeu nenhuma hipótese caiu por terra ainda eu falei que eu acreditava que ladrões tivessem entrado e tivesse matado meu marido a senhora ainda acredita na hipótese? querida eu acredito em todas hoje eu estou junto com a polícia para que eles me mostrem e provem o que foi que aconteceu se foi um roubo seguido de morte ou se foi um assassinato feito por alguém de dentro da minha casa ou de fora da minha casa ninguém até agora pode afirmar realmente o que foi que aconteceu boa tarde boa tarde deputada Tatiana Camp de Odea de News FM queria que você comentasse quem você acha que pode ter sido abundante desse crime e qual seria a motivação o Anderson do Carmo ele vinha sofrendo algum tipo de retaliação ou alguma coisa parecida meu marido não estava recebendo nenhum tipo de amigas nós amigos e familiares soubéssemos ele jamais cometeria isso se não falasse comigo ele falaria com os filhos porque ele tinha ele tinha um cuidado muito especial de me proteger talvez comigo ele não falaria mas com certeza falaria com os filhos falaria com o próprio Jacques que era um grande amigo com a pessoa dele de imprensa com o meu chefe de apneite que é o Luciano que é um amigo mais chegado que irmão e ele não ouve isso meu marido não falou nada sobre isso sobre estar recebendo ameaça de morte não lembro qual foi a segunda pergunta que você fez não sei eu estou é o que eu já disse aqui antes eu estou empenhada para saber por que que o meu marido morreu quem foi o que eu disse e o porquê oi deputado boa tarde jorna ferreira da rádio chatiaia vou até voltar um pedaço da pergunta que o colega fez sobre a fogueira que a polícia relatou que encontrou na sua casa no dia que foi fazer o mandado de busca e apreensão a senhora disse que eram galhos primeiro eu queria saber se a senhora tinha conhecimento se a senhora colocou fogo autorizou se era algo normal na sua casa ou se aquilo foi atípico e sobre o celular na verdade o celular do Anderson não foi encontrado ainda a senhora disse que a senhora não é apegada ao celular eu queria saber o que a senhora tem de informação do aparelho dele se está com algum filho se a senhora tem algum tipo de ideia do que pode ter acontecido e também sobre um suposto lençol que foi encontrado dentro da sua casa com manchas de sangue queria que a senhora por gentileza pudesse comentar essas três situações eu vou só pegar carona na pergunta dele porque tem a ver a polícia disse que uma das duas filhas entregou o celular do seu marido para a senhora e que logo depois esse celular foi passando de mão em mão por vários filhos até desaparecer onde está esse celular? logo depois do ocorrido eu realmente se perguntar onde está o celular do meu esposo eu não sei ontem pouco que mais foi perguntado indagado no dia do assassinato do meu esposo logo depois de ficar tomando conhecimento da minha casa como a garagem ainda permanecia aberta foi uma romaria dentro da minha casa muita gente entrou dentro da minha casa pessoas conhecidas e muita gente estranha eu não tenho como dizer ao certo quantas pessoas andaram circularam por dentro da minha casa mas sei que foram bastante gente bastante curiosa circulando por dentro da minha casa não sei queria muito esse celular é importante não é nem para a polícia pode até ser importante para a polícia nesse momento mas ele é muito mais importante para mim porque lá estão os nossos últimos momentos maravilhosos juntos meu primeiro jogo que eu assisti da seleção brasileira em Brasília com meu esposo estava resistendo esse celular é nosso jogo que nós fomos no Flamengo também lá em Brasília nossas viagens e alguns momentos nossos nossos especiais estavam lá nesse celular a minha agenda de cantora era feita por esse celular as coisas eram por esse celular nossos amigos os nossos maiores contatos estavam nesse celular e depois que alguém ouvir ou ler a reportagem e estiver de posse desse celular eu queria fazer aproveitar para fazer um apelo por aqui pela mídia e pedir a quem tiver com o celular do meu marido que por favor devolva é muito importante para mim eu quero muito ter esse celular ele é importante demais na minha vida e eu queria muito que me devolvessem o celular as outras coisas que se perderam dentro de casa não faço questão porque muitas outras coisas foram subtraídas foram sumidas né meu filho tinha tirado do braço dele a pulseira de ouro dele é a única que ele tinha que avisavam muito colocado na cabeceira do nosso quarto essa pulseira também desapareceu alguns objetos sumiram né do nosso quarto da nossa casa eu não faço questão desses objetos que objetos deputada desculpa que objetos um deles é a pulseira de ouro tem um anel também desaparecido que a gente não consegue encontrar alguns relógios dele porque meu marido ele amava relógios quando a gente viajava ele gostava muito de relógio né de ter bastante relógio alguns desses relógios foram também os que não estavam guardados os que estavam porque ficavam ele ficava solto dentro da gaveta da cômoda em cima de onde fica o aparelho de TV e desapareceram sumiram desculpa e esses objetos sumiram no dia do crime ou durante as buscas feitas pela polícia não querida sumiu não posso dizer assim sumiu no dia do crime eu não tenho como afirmar doutor Jackson no dia eu não tenho como afirmar o momento em que sumiu o horário em que sumiu né eu só sei que sumiu porque quando eu quis a pulseira ela já não estava mais lá minha filha disse mãe estava na cabeceira e não estava mais os relógios não estão mais lá o celular não está mais lá eu não posso afirmar qual foi o momento em que eles sumiram porque é o que eu já acabei de dizer aqui entrou entraram muitas pessoas dentro da minha casa deputada desculpa não é não é não é não é eu só perguntei se foi com a aval da senhora até para esclarecer não não eu queria saber se a senhora desconfia que alguém tenha entrado na sua casa além de subtrair as coisas colocado fogo não não eu não estava eu estava eu estava até na cama deitada eu não sei muita coisa eu como estava sob efeito de medicação tem muita coisa que eu não sei afirmar 100% mas que não fui eu que mantei colocar essa frigueira é meu filho fez ele fez isso fez isso um dos meus filhos fizeram isso junto com o moço que estava lá tomando conta do próprio jardineiro trabalhando lá entendeu o Jacques estava presente nesse dia lá tinha outras pessoas presentes e quando o fogo foi colocado então nada premeditado e era uma coisa que já tinha acontecido outras vezes lá em casa todas as vezes que se cortava o mato que era muito grande já tinha aparecido cobra na minha casa eu tenho crianças pequenas do lado tem um terreno cheio de mato e o mato crescia também lá em casa e todas as vezes que isso era feito era feito se perguntar aos meus vizinhos isso era queimado será que o seu agulha está lá no fogo não porque a polícia mexeu muito eu acho que se qualquer metal qualquer né doutor objeto tivesse ali seria encontrado mesmo danificado queimado a polícia teria encontrado deputado deputado com a voz deixa eu ajudar a questão porque eu fui citado por ela algumas vezes eu posso ajudar nisso eu nunca tinha ido a casa da deputada eu fui nesse dia porque ela tinha diretamente marcado com o fantástico o pessoal do fantástico para dar uma entrevista ao fantástico e nós quando chegamos lá suspendemos a entrevista ela tinha marcado com o fantástico naquele dia às duas horas da tarde ela daria uma entrevista chegamos eu e a Lívia lá quando chegamos e quem entrou na casa viu isso do lado assim na varanda tinha lá um cortador de grama e tinha a polícia viu que a polícia chegou algum tempo depois tinham vários sacos com grama fechados com gramas recolhidos e o que se dizia lá é que a casa tinha sido preparada porque o fantástico ia estar lá e aí os cuidados que fizeram foi esse nós chegamos a deputada não estava ela tinha saído tinha ido visitar o filho e foi quando a polícia chegou a polícia chegou e o quadro era esse e lá no fundo de fato já tinha sido queimado acho que lixo ou grama não sei mas só ajudando porque eu de fato estava lá eu ali tinha outras pessoas que estavam lá e nós fomos lá para ajudar a deputada na entrevista o fantástico que eu pedi que ela suspendesse que não ocorresse essa entrevista por que a gente por que a gente peraí peraí vamos ter que feitar a ordem calma calma deputada boa tarde já de novo do plano news a senhora como mãe se você seus filhos poderia falar o que eles significam para a senhora e a senhora também disse que o pastor é mais que o marido é um companheiro um amigo a senhora pode dizer como estão estando os dias que tem ele primeiro sobre meus filhos eu e meus filhos os mais velhos tivemos uma história de vida de muito sofrimento de muita luta para que permanecesse e nos ficassemos juntos lutamos muito para nos mantermos juntos todo o sofrimento que nós passamos e vivemos no passado fez com que nós nos uníssemos ainda mais e nos tornássemos ainda mais fortes e mais ligados uns aos outros meus filhos são a razão de eu levantar todos os dias e encarar a vida do lado de fora trabalhar sonhar eu vivo para eles e por eles e eles sabem disso meus filhos são meus amigos meu tesouro herança de Deus na minha vida e esses momentos e esses dias sem a presença do meu esposo parece que não caiu direito eu às vezes tem dias que eu acordo e eu acho que ele vai aparecer porque ele era muito brincalhão ele se escondia dentro de casa para me dar susto então às vezes eu ainda me deparo assim de que ele está escondido em algum lugar e vai aparecer e vai dizer oh estou aqui não sei de verdade me desculpem os meus filhos mais velhos eu sei que eles são meus amigos e meu suporte não sei como vai ser a minha vida daqui para frente sem o meu marido por tudo que ele fazia os meninos que trabalham na minha mídia de cantora estão aqui eles sabem que quem fazia todo esse trabalho da minha mídia como cantora era meu marido ele só mostrava para mim ele mostrava dizia amor eu fiz você gostou não gostou raramente até tinha vezes que eu nem queria ver por confiar muito no trabalho dele porque não é porque ele morre ou não as pessoas sempre ouviram falar isso ele era o cara ele era super inteligente articulado e ele hoje e muitas coisas vai me fazer muita falta muita falta porque eu era só eu só dizia o que eu queria que ele fazia as coisas aconteceram para mim então de verdade eu não sei como vai ser daqui para frente deputado por gentileza Silvestre Serrano repórter a polícia disse ou a delegada que está investigando o caso disse que a solução desse caso ou a motivação passa por algum problema de relação entre vocês na casa de vocês isso é um ponto um dos seus filhos disse que atirou seis vezes contra o seu marido aí a pergunta que eu faço é qual a relação de vocês lá dentro dessa casa e qual era a relação de Flávio com o pastor é olha a minha casa apesar de ser uma grande família era uma família como todas as outras casas né tinha problemas mas não problemas para esse tipo de situação nós sempre tivemos um relacionamento de amizade e de respeito tudo nós tínhamos reuniões lá em casa a gente reunia os filhos na sala para conversarmos sobre todas as coisas o que estava errado e o que estava certo era colocado falava carinha tem que consertar isso aí porque não está legal virava para outros e dizia aqui passando do ponto vamos voltar para o ponto porque não está dando não está legal entendeu a palavra inicial das reuniões na maioria das vezes era sempre a minha eu era a que mais puxava a que mais exigia deles não houve nenhum atrito naqueles dias dentro de casa a nível de pai e filho e não houve não houve nenhum atrito entre eles pelo contrário Flávio e eles estavam muito bem Flávio viajou para Brasília na minha acho que vamos falar na minha audiência pública sobre a adoção que foi a bandeira que eu quis levantar lá para desburocratizar a adoção facilitar a adoção para que os abrigos abram as portas meu filho estava lá ajudando o meu marido eles estavam trabalhando juntos não houve nenhum atrito nenhuma desarmonia a casa é grande e se houvesse tipo alguma bateção de boca de discussão seria visto e não houve já teve o que? briga por dinheiro por exemplo por dinheiro não por outros detalhes por outros detalhes sim a senhora poderia dizer quando que foi o que aconteceu e o que aconteceu entre Flávio e ele? sim não não estou falando entre os filhos assim tipo vou fazer isso não vai fazer não vai fazer pai quero ir para uma festa para chegar que horas? ele dava o limite de horário de chegar ah por que? não tem por que é esse horário e ponto acabou entendeu? eles discutiam divergiam de alguns assuntos políticos futebol e eles futebol eles gostavam de falar de futebol discutir futebol quem jogava mais quem jogava menos esse tipo de atrito que eu assim eu Flordilice que é muito normal dentro de uma família dentro de uma casa eu não vejo isso motivos para se matar ninguém a senhora ficou sabendo da confissão dele? desses seis tiros o que a senhora pensa nisso? por que ele teria feito isso? olha aí eu vou deixar o advogado falar a senhora como mãe não pode responder essa pergunta? posso depois eu passo isso aí o que eu sei é que não houve confissão foi dito isso até posso falar né doutor pra mim ontem que não houve essa confissão essa confissão ainda não houve entendeu? de que o Flávio matou o pastor só para esclarecer eu fiz contato ontem com uma defesa do Flávio e ele me disse eles não confirmam a confissão do Flávio o Flávio prestou dois depoimentos sem a presença do advogado e eles estão contestando esse depoimento sim mas a polícia também disse que não houve essa confissão ou vocês estão se baseando no pedido? a defesa do Flávio não confirma então não é a polícia que não confirma a polícia não disse nada pra nós então a defesa disse que não confirma a confissão do Flávio e retirar novo depoimento aí na presença do advogado com o deve ser desculpa deputada como é que é deputada perdão deputada como a senhora reagiu quando recebe essa informação? ele não falou? ele não contestou? se a senhora comentou algum deputado agora de... deputado aqui atrás é Vladimir da Agência Brasil primeiramente minha solidariedade a senhora e parabéns pela atitude corajosa não é fácil enfrentar a imprensa porque a senhora está aqui na verdade e se exponta toda a opinião pública brasileira nesse momento temos mídias ao vivo que estão transmitindo então minha solidariedade e parabéns pela sua força eu sou pai tenho dois filhos coração de pai não se engana muito menos coração de mãe coração de mãe a gente sabe que jamais se engana o Flávio oficialmente não confessou temos notícias que dias atrás ele havia falado sim tem seis tiros nele segundo a polícia segundo a delegacia de homicídios o que o seu coração de mãe fala nesse momento a senhora põe as duas mãos no fogo pelo Flávio também pelo Lucas e o que a senhora como mãe gostaria de falar para eles neste momento na verdade o meu maior desejo hoje seria ver o meu filho Flávio porque eu ainda não vi eu tenho certeza que para mim ele diria a verdade sim ou não meus filhos nunca tiveram o hábito de me mentir para mim eu estou lutando para esse encontro com meu filho eu quero que ele diga para mim se fez ou não não fez falar que eu coloco a mão no fogo eu prefiro não responder isso agora porque eu não sei entendeu não é porque a dúvida não sei a gente mesmo que você é uma mãe a gente não está no coração das pessoas mas eu não acredito eu não acredito meu filho estava lá meu filho foi quem socorreu meu filho que levou para o hospital meu filho permaneceu ali no local mesmo com mandato de prisão por causa da violência doméstica ele teve aconselhamentos até de pessoas não vai embora porque você tem um mandato de prisão contra você ele disse vou ficar aqui com meu pai ele socorreu ele pegou o carro e foi atrás de uma viatura ele podia ter pego o carro e ter fugido e não o fez existe muitas coisas que como mãe me dizem que pode não ter sido o meu filho até porque não foi esse ensinamento que eu dei aos meus filhos eu nunca ensinei aos meus filhos a revidarem um tapa sequer eu tenho um filho que cometeu alguns alguns atos errados e um dia eu sentei com meu filho e disse pra ele eu te amo e as minhas orações e o meu amor vai mudar você vai transformar você vai trazer você de volta pro caminho do bem qual é a mensagem pro Flávio talvez ele esteja nos ouvindo através da mídia nesse momento que a senhora gostaria de passar deputada não só pro Flávio mas também pro Lu os dois são meus filhos não existe essa questão a filho biológico e filho adotado porque pra mim a maior gestação é a do coração tem muitas mulheres que que geram na barriga mas não geram no coração e jogam fora eu gerei os meus filhos no coração gerei os dois então os dois são meus filhos tanto o Lucas quanto o Flávio eu quero que os meus filhos sigam o ensinamento que eu dei pra eles que sejam verdadeiros sempre que digam a verdade sempre e dizer pra eles que a nossa família está sofrendo muito os irmãos estão sofrendo muito eu estou sofrendo muito nenhuma mãe cria um filho para ter esse tipo de acusação é muito duro pra mamãe e mais duro ainda ser incriminada por atos que o que 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 queram e o que eu tenho a dizer para os meus filhos aqui nunca esqueçam do que eu e o pai ensinamos o caminho do bem o caminho do amor e o caminho da verdade deputado boa tarde Alexandre Porto Leal queria fazer minhas palavras do Blasmir prestar na sua verdade e agradecer por a senhora estar aqui falando com a gente nesse momento e eu peço desculpa pela pergunta também mas eu queria tentar entender para a senhora como é que foram aqueles momentos onde a senhora estava quando a senhora soube e o que que aconteceu depois e e essa questão que para mim não ficou muito clara é que a senhora ter tido essa impressão de estar sendo seguida ou não quando chegaram queria que a senhora esclarecesse por favor muito obrigado primeira coisa é nós nós saímos é como a gente já já tinha um tempo até que a gente nem fazia isso por causa dos trabalhos que estavam muito intensos mas eu e meu marido sempre tivemos o hábito de de sair de andar de carro de parar na pera de praia de de ter o nosso momento de conversar de brincar de de namorar enfim é quando nós viemos ali de São Francisco que eu relatei porque eu fui perguntar se eu tinha visto alguma coisa suspeita ali durante o momento da vida para casa eu relatei que eu vi uma moto eu tinha visto outras motos mas aqui me chamou a atenção foi uma moto com uma dupla de 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 casacos e um capu do casaco amarrado né que não dava para ver o rosto um deles até com a mão solta mas não vi nenhuma arma isso me assustou porque a gente já anda assustado no Rio de Janeiro então existe essa preocupação de assalto eu até falei com ele poxa não tinha outro lugar para a gente passar que está por um deserto ele disse você queria que a gente estivesse pelo Morro do Bulba aí ia ser muito pior aí nós seguimos né ele depois teve que bregar no sinal porque ele ia avançar até por causa do horário mas ele bregou porque vinha um casal numa moto né passando e depois que nós passamos eu vi essa moto só mais uma vez mas nós entramos na nossa rua que é deserta e essa moto é assim não houve assim ah seguiu entrou junto foi junto porque se tivesse sentado junto com certeza nós não teríamos aberto e garagem não teríamos entrado entendeu mas houve esse episódio eu até achei naquele momento ali em São Francisco que nós fôssemos ser assaltados depois que nós chegamos eu abaixei para pegar tirar o sapato do pé eu estava vestindo o vestido de uma das minhas filhas que eu peguei emprestado porque ele chamou para sair não era como ele disse que não era uma saída assim era uma saída não vamos sair andar por aí de carro vamos dar uma volta só nós dois eu peguei o vestido da minha filha emprestado e aí eu abaixei peguei o meu sapato minha bolsa desci do carro durante o dia eu tinha saído com alguns dos meus filhos para fazer compras passei a tarde inteira fazendo compras e aí eu lembrei que a porta de baixo que é a porta onde a gente guarda as nossas roupas que é o closet eu chamo o quarto de roupa fica logo encostado na garagem aí eu saí do da carona dei a volta quando eu cheguei na traseira do carro eu falei com ele falei carinha fecha a porta da garagem só que ele não fechou aí eu fui na porta a porta estava aberta ele abriu a traseira para poder pegar a mochila dele que era comum ele pegar e aí eu falei de novo antes de entrar eu falei cara fecha a porta da garagem e entrei eu subi para o quarto não fiquei no quarto de roupa achei que ele ia eu achei que ele fosse seguida entrar subi as escadas para o meu quarto joguei minha bolsa e os sapatos em cima da cama porque lá no meu quarto tem uma cama de solteiro que eu deixo lá caso algum filho passe mal tenha pesadelo coisa de mãe mesmo e de pai a gente sempre deixa aquela cama fica ali eu olhei estava todos os outros assim embaixo no segundo andar todas as luzes apagadas só fica uma luz perto da minha porta do quarto acesa que é para dar essa facilidade para os filhos que precisam e eu então fui para o terceiro andar onde é o quarto dos meus filhos e fui para o quarto da minha filha Simone e quando eu cheguei lá eu fui ao banheiro no quarto dela e o Ramon estava acordado com o celular ligado e eu fui conversar com o Ramon conversar normal falei Ramon oito e meia eu vou para a igreja você vai comigo? aí ele disse não eu vou só à noite eu comentei dez e meia seu pai vai ele falou não eu vou à noite quando ele termina de falar a gente ouve os tiros foram quatro tiros seguidos e mais dois foram seis tiros que nós ouvimos não imaginei ali naquela hora parecia dentro de casa os tiros minha filha uma das filhas que estava no quarto de baixo subiu correndo assustada porque acordou com os tiros subiu que é a minha Dayane depois ela queria sair eu tive que segurar minha filha para proteger ela não sabia o que estava acontecendo quando eu segurei ela falei não vai sair a gente não sabe o que está acontecendo lá fora calma fica calma meu Daniel subiu também gritando o Flávio subiu gritando mãe, mãe o que está acontecendo eu bati no quarto das meninas do lado da Anabel e da Isabel bati no quarto delas e não se não me foge a memória porque aí o nervoso estava muito grande Daniel foi que deu um chute na porta para que a porta se abrisse porque ela estava com dificuldade de abrir a porta elas saíram a minha Isabel elas desceram correndo junto com o Ramon com o Flávio com o Danilo eles desceram já tinham descido eu desci logo em seguida entrei no meu quarto entrei no meu quarto para poder ir para a garagem quando eu entrei no meu quarto a minha filha Anabel estava na janela as outras filhas já me seguraram porque já sabiam o que estava acontecendo e eu não então elas me seguraram e aí eu falei cadê seu pai e fui na fresca da janela porque estava fechada e comecei a gritar pelo meu marido eu comecei a chamar amor nem que eu chamo ele de nem também falei nem aconteceu alguma coisa fala alguma coisa você está bem elas ali me segurando minhas filhas não me deixaram descer não me deixaram descer naquele momento o que ocorreu eu fiquei sabendo depois dos filhos que já estavam lá embaixo no socorro aí depois no dia seguinte ou não eu acredito que seja bem doloroso para a senhora reacordar essa noite do crime a senhora fala que o Flávio sobe gritando para a senhora a senhora chega depois eu queria saber o Flávio ele sai porque ele sai para procurar PM e não os bombeiros porque o socorro só ocorreu 25 minutos após o crime essa demora o André meu filho André e o meu menino Ramon já estavam no telefone ligando para o socorrista já estavam falando os socorristas estavam demorando muito porque eles estavam naquele processo vira está respirando o mestre entendeu eles estavam nesse processo socorristas pegarem o telefone ligar bom ver que realmente o tempo que levou falando com os socorristas foi a hora que a minha menina Lohani gritou e disse tem uma viatura que fica realmente ali na esquina de casa fica uma viatura policial foi a hora que a Lohani gritou e disse gente fica uma viatura ali e o Flávio pega o carro e sai para tentar achar ver se a viatura estava ali e infelizmente a viatura não estava ele volta com o carro e já não espera mais os socorristas ele e Daniel já tomam a decisão de sozinhos de fazerem o socorro aí foi uma decisão deles Daniel pega e põe o carro o Flávio pega o volante e ele sai com meu marido para o hospital porque se ficassem mais tempo esperando os socorristas levaria muito mais tempo ainda em relação a mãe do Anderson e a irmã contrataram um advogado o Ângelo Máximo para representá-las elas afirmam que a família toda não está ajudando nas investigações qual o seu posicionamento a respeito disso? querida eu desconheço isso eu desconheço isso eu sou muito eu e minha sogra nós temos uma afinidade muito grande mesmo então eu desconheço esse fato mesmo não acredito que a minha sogra tomaria essa atitude sem falar nada absolutamente nada comigo até pela proximidade de nós dois nós dois somos muito próximas então eu até agora não tinha eu não tinha ciência fiquei sabendo disso ontem à noite com o Fabiano fiquei sabendo disso ontem à noite e até que eu fale com elas eu realmente não acredito nesse fato Bete deputada boa tarde Bete Luquez da TV Duogo a senhora disse que se mostrou surpresa quando a polícia encontrou uma arma no quarto do Flávio a senhora acredita que essa arma pode ter sido plantada por alguém? creio que não eu espero poder falar com você no segundo tempo sobre isso tem um episódio aí que ainda não foi divulgado que tem tudo a ver dessa pergunta da arma está ali entendeu? há um episódio que liga a presença dessa arma ali mas está em sigilo e a gente vai se eu falar agora aqui a gente vai prejudicar e a senhora já contou esse fato a polícia não, a polícia tem ciência está ciente disso eu quero dizer a vocês todas as perguntas que vocês estão trazendo inclusive essa não são novidade com relação ao inquérito essas perguntas a deputada Mota ficou durante 10 horas de fundo todas essas perguntas foram mais ou menos traçadas lá mas deputada a senhora não acha que é importante responder a essa pergunta até mesmo para tentar vamos dizer assim esclarecer o que aconteceu realmente tentar aliviar um pouco a situação dos seus filhos o que de fato aconteceu eu vou pedir para continuar a questão é a seguinte só que muito do que está acontecendo na relação com vocês com a imprensa não pode prejudicar a investigação a investigação está em andamento o advogado está acompanhando a investigação então o que foi decidido pela deputada é que ela vai responder todas as perguntas que vocês já perceberam estão lindos todas as perguntas agora tem algumas que elas são muito sensíveis em razão do inquérito não em razão dela mas em razão da polícia a polícia precisa investigar alguns fatos algumas ocorrências e que isso não pode ser trazido por ela nem por ninguém à imprensa só por isso o desaparecimento dos objetos como o anel a pulseira a senhora chegou a falar com a polícia a senhora chegou a registrar queixa ou então comentar com a polícia sobre o desaparecimento desses objetos comentar sim mas está questionando Boa tarde deputada sou a Elisiane Rotas do portal Plantão em Foco a senhora tinha uma trajetória ministerial ao lado do seu esposo e eu gostaria de saber se a senhora já pensou como que vai ficar esse ministério como que vai ficar a relação da senhora com os fiéis na igreja olha nada do que foi construído por nós dois vai acabar tudo que foi construído e o ministério era depois da flor de lis a coisa principal da vida do meu esposo era Deus flor de lis e ministério e eu não vou permitir que o ministério acabe deixe de existir pelo contrário o meu amor por ele vai me dar força para que o ministério permaneça de pé junto com os nossos filhos eles vão me ajudar nós temos pastores que estão conosco e nós temos a nossa membrasia os nossos obreiros e eu sei que eu tenho muitas pessoas por todo esse país afora orando por mim clamando pela minha família e desejando muito que nosso ministério continue boa tarde deputada Carla Chaves na verdade tem algumas perguntas para fazer só para concluir os colegas já perguntaram vamos lá primeiro você sabia que o Lucas estava envolvido com o tráfico de drogas sabia e o que fez em relação tudo que o amor pode fazer eu conversei muito com o meu filho sobre quando eu adotei o Lucas ele já tinha um envolvimento por causa do pai biológico a mãe morreu de câncer e quando eu adotei os cinco que são os cinco quando eu fui lá em Itaburá e peguei os quatro irmãos do Lucas eu deixei um bilhetinho que se ele quisesse precisasse de ajuda ele me procurasse na igreja e ele foi na igreja me procurar eu estava em casa com o telefone tocou e falaram tem um menino aqui está o dia inteiro aqui não come não fala com ninguém não entra está aqui no mesmo lugar e disse a única coisa que a gente sabe é que ele veio te procurar quando eu cheguei lá uma das irmãs que eu reconheceu era Lucas ele estava bem e eu fui lá conversei com ele ele em silêncio eu falei para ele carinha é um jeito que eu tenho que falar e eu falei olha só eu vou entrar para o culto vou cultuar quando o culto acabar todos os meus filhos vão entrar na Kombi nos carros e nós vamos para casa se porventura você quer ajuda está ali a porta do carro a porta da Kombi é só você entrar não precisa falar nada entra que aí você vai estar dando sinais que quer ajuda e ele fez isso ele entrou não foi um relacionamento muito fácil foi muito difícil conquistar o coração do Lucas foi um processo mas eu consegui alcançar o coração do meu filho eu amo meu filho e eu sei que ele me ama também quando ele tomou essa decisão de entrar para as coisas erradas ele já tinha alguns problemas de nível assim de ordem emocional até ele escolheu isso e aí o pai não aceitou ele foi alucar essa kitnet foi morar sozinho mas nem assim eu deixei de acompanhar o meu filho tanto que quando houve a prisão dele eu saí em Brasília eu liguei de imediato para uma periga que é advogada e pedi que fosse ao socorro dele pedi os filhos mais velhos que fossem lá na favela onde ele estava porque eu queria mostrar para o Lucas o quanto ele era amado por toda a família não só por mim mas pela família eu fiz questão disso os irmãos foram para a delegacia ficaram lá na delegacia e eu o tempo todo no telefone falando com ele no telefone um dos meus filhos disse mãe ele acabou de passar aqui por mim já está bem fica tranquila fica calma achei que esse susto faria com que ele recuasse mas infelizmente esse susto não foi suficiente para ele recuar para ele mudar quem conhece a minha história sabe que a minha história de vida é lutar por crianças e adolescentes que estão no tráfico de drogas para arrancá-los do tráfico de drogas esse é o meu trabalho e ver um filho vivendo isso para mim não é uma coisa muito fácil uma coisa muito doída e muito sofrida recentemente a senhora fez uma publicação na sua rede social dizendo que seu coração tinha o direito de não acreditar que seus filhos tinham envolvimento com a morte do seu marido porque como mãe você tinha esse direito o que nós temos até agora as câmeras de segurança da casa da senhora depois que a senhora chega com o Anderson só mostram o Flávio saindo ou seja ninguém teria entrado neste meio tempo a polícia encontrou uma arma uma pistola 9mm que foi justamente segunda do laudo do IML dentro do quarto do Flávio que teria sido a arma possivelmente usada no assassinato como é que a senhora enxerga tudo isso que todas as pistas dão que realmente isso aconteceu dentro da sua casa com alguém que já estava dentro só para completar eu queria que a senhora me comentasse o que a senhora acha que pode ter acontecido para um filho da senhora a senhora mostrando que trata todos com tanto carinho chegar a dar alguma declaração dizendo que inclusive além da questão dos remédios que você já você já tinha afirmado que o Anderson tinha hora que tudo que você viveu ali no interno tinha sido uma encenação se a gente está reproduzindo o que ele teria dito o que você acha que pode ter motivado um filho a fazer isso olha realmente eu já estive com todos os meus filhos até que me prova o contrário não acredito que tenha sido falado por nenhum deles isso é um fato quanto ao Flávio ter saído nós tínhamos duas saídas não era só aquela garagem a garagem do fundo estava também aberta não a garagem do fundo também estava aberta foi algo que também nos deixou um pouquinho assustados porque essa garagem não tinha o hábito de ser aberta sempre a nossa passagem era por ali mas essa garagem estava aberta nós não vimos por causa da escuridão mas essa garagem também estava aberta então a gente não pode afirmar que só entraram ou saíram por essa garagem principal porque a outra também estava aberta conta algum filho ter falado sobre isso eu de verdade não acredito porque eu já estive com todos os meus filhos eles têm estado comigo e não acredito nisso quando o Flávio procurou a senhora correndo desesperado ele estava sujo de sangue? ainda não nenhum deles nem Adriano nem Adriano não desculpa nem Daniel nem Flávio nem Tayane eles tinham acabado de sair dos seus quartos nenhum deles estava sob o justiçante nenhum deputado Flávia do Brasil queria saber se a senhora ouviu o latido dos cachorros momentos antes do crime ou se notou algum indício que eles pudessem ter sido dopados minha casa é uma casa de muita gente meus cachorros são mansos raramente eles latem na chegada de alguém só se a pessoa chegar muito é sou rasteiro no escuro no escuro e eles vêm e eles vão latir mas se você chegar agora na minha casa tocar a campanha a gente abrir a porta para você entrar os meus cachorros não vão latir nem Niel nem a Leliz vão latir para você entendeu porque a gente recebe sempre recebemos muita gente em casa então eles não tinham mais esse hábito de ficar latindo toda hora pelas pessoas que chegam lá em casa Deputada boa tarde Jana Sampaio da Revista Veja tenho duas perguntas para a senhora a primeira é por qual motivo a senhora trocou de advogado decidiu dispensar o doutor Marcelo Ramalho que era quem estava acompanhando a senhora na última semana e a segunda é sobre como se dá a questão financeira dessa casa que essa é uma hipótese levantada pela polícia de que a motivação do crime pode ter sido a questão de dinheiro entre seus filhos que estão sendo acusados e seu marido a minha conta bancária está aberta para quem quer que seja olhar minha conta bancária está lá não há havia dinheiro para isso pelo contrário né o que tem lá é dívidas de cartões de coisas que podem serem pagas não havia dinheiro para chegar a isso entendeu a questão financeira da minha casa não era era administrada pelo meu marido o nosso dinheiro era nosso dinheiro não existia assim meu dinheiro seu dinheiro nosso dinheiro e quem administrava o nosso dinheiro não era só o meu marido entendeu era em conjunto com alguns filhos que pagavam as contas minha filha que fazia toda semana a compra da casa entendeu o dinheiro era entregue na mão dela ela era que fazia as compras da casa é André pagava os cartões de crédito do pai entendeu era tudo bem dividido porque eram muitas tarefas para uma pessoa só fazer meu marido não teria condições de fazer tudo sozinho e administrar tudo sozinho mas havia uma coisa que era dada para alguns filhos falando pela idade e aí alguns tinham sei lá se um político recebeu mais ou menos alguma coisa se for o dinheiro que possa ter não com certeza não lá em casa as coisas são bem eu ensinei os meus filhos ensino isso até hoje nada na vida vem de graça tudo é uma conquista é por merecimento lá em casa as coisas são assim os meus filhos trabalham recebem o dinheiro deles as filhas trabalham recebem o dinheiro e devem só pagar a faculdade delas e sempre que eu posso é assim não é sempre porque eu não tenho essa condição ainda né mas sempre que eu posso dois reais três reais cinco reais para levar para a escola se você for na minha casa você vai ver que é assim é todo mês que o mês que eu posso eu compro é um atacadão eu faço uma compra de biscoitos de sucos por atacado para deixar guardadinho para a merenda deles da escola para que eles tenham merenda para levar para a escola a troca de advogado não existe né doutor Marcelo é um amigo querido a gente ama muito agradeço muito o apoio dele ele é frequentador da igreja de uma das nossas igrejas em Piratininga que quem pastoreia é o meu filho Carlos Silva pastor Carlos Silva na verdade quem conhecia doutor Marcelo era pastor Carlos Silva meu filho doutor Marcelo veio com todo carinho do mundo para ajudar no momento que a gente estava passando aquela situação toda e ele veio para tentar fazer com que eu chegasse até o meu filho Flávio que eu queria muito eu já tinha visto o Lucas já tinha visitado o Lucas mas ainda não tive contato com o meu Flávio e eu queria muito ter esse contato com o meu filho Flávio porque eu ainda não tive então o advogado que eu assinei a procuração é o doutor Fabiano Pedro Paulo Polito da Rádio CBN são duas perguntas para a gente finalizar a primeira sobre a motivação a senhora falou que o Lucas sobre o desenvolvimento dele em tratos de drogas se a questão quem mais tentou ajudá-lo foi a senhora ou foi o Anderson isso pode ter sido talvez tenha havido um interesse por trás de retaliação por tirá-lo do tráfico do desenvolvimento do tráfico então uma retaliação ao Anderson ou talvez uma motivação política pela sua eleição e pela sua expressiva pela rotação expressiva e a segunda pergunta é a senhora faria de tudo pelos seus filhos olha nós lutamos muito em família meu filho Adriano está aqui ele sabe disso ele me ajudou muito na questão do Lucas eu pedia sempre para ele conversa com seu irmão explique para ele que eu estou sofrendo é muito ruim uma mãe ter um filho envolvido com coisas erradas porque você não consegue dormir direito quando você ouve tiros a ideia daqui já é seu filho que está morto então assim isso me causava muita dor mesmo muita dor na questão do Lucas o pai teve a primeira semana uma semana que eu não fui a Brasília porque tinha uma audiência do Lucas porque ele já tinha faltado audiência por isso o mandato de prisão contra ele ele faltou audiência na segunda eu teria que ir como eu tinha que estar em Brasília porque era uma votação importante o meu marido foi a essa audiência quando eu cheguei e perguntei para ele amor como é que foi a audiência com o Lucas ele disse você vai rir de mim falei vou não para ele falou me dê um acesso de choro porque a gente luta tanto por tantos meninos pelas comunidades a gente vai num monte de comunidades nós visitamos as cracolândias e chegar lá diante de um juiz e ver um filho nosso envolvido numa situação dessa é muito triste é muito é muito é lamentável isso né então essa era a posição do meu marido e também era a posição dele que Lucas deixasse de ser fugitivo que ele se entregasse para a justiça porque ele acreditava que quando Lucas tomasse que se isso acontecesse a gente já tem uma esperança de mudar o Lucas então ele queria muito que o Lucas se entregasse para a polícia não sei não sei porque esses meninos são movidos por drogas os pensamentos são meio distorcidos não são iguais os de todo mundo eles têm os pensamentos distorcidos então não posso afirmar isso em todas as letras está havendo uma investigação né doutor Fabiano sobre isso por isso eu não podia responder a pergunta da 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 TV Globo viu Bete exatamente por isso que eu não pude responder essa pergunta para não prejudicar essa investigação entendeu é é viável é possível sim é possível sim quanto a crime político realmente tudo é possível nessa vida nada está descartado que eu saiba não assim diretamente não tudo o que é faria tudo pelos meus filhos menos deixar que eles sejam punidos por erros que eles cometeram eu jamais meus filhos estão aqui sabem disso eu jamais deixaria eu jamais passaria a mão por cima do erro dos meus filhos eu ensino meus filhos que tudo na vida tem que ter consequência quando não há consequência não há mudança de vida já encerrou eu queria antes de encerrar falar uma coisa aqui posso? dizer agradecer né a todos vocês por estarem aqui vai ver outros momentos vocês mas pedir de verdade as pessoas que estão que vão assistir que vão ver que vão ler que me ajudem estou pedindo ajuda que não rotulem todos os outros filhos não rotule meus filhos não prejudique meus filhos na escola na faculdade deixem os meus filhos é viver eles precisam voltar vou repetir para a faculdade precisam voltar para a escola vou pedir de novo não rotule meus filhos é não 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 nos trate mal meus filhos já apanharam muito da vida não merecem estar vivendo isso que eles estão vivendo nós estamos sofrendo muito nós estamos sofrendo bastante e eu queria pedir a compreensão da população das pessoas e que vou repetir quem estiver com o celular do meu marido por favor me devolvo me entregue e falar ao povo do ministério flor de lis que foi a pergunta que a menina falou nós estamos de pé algum momento tem que falar essa semana de que eu estou acabada eu estou destruída eu vou dar essa resposta aqui nesse ensinamento eu estou ferida parte de mim realmente morreu mas eu vou permanecer de pé e todas as coisas que vão ser realizadas esse ano pelo meu marido serão realizadas nenhuma delas vai deixar de ser realizada e